Economia digital é tema da edição de 2023 da Fildar. Nokia 1100 ainda é o telemóvel mais vendido da história. Novo ataque ao WhatsApp consegue aceder a informações sensíveis. 4Peaks foi novamente o malware dominante em Angola no mês de maio de 2023. Angola tem novo serviço de internet para facilitar zonas com dificuldade de acesso. Meu nome é Suede de Oliveira e todas estas manchetes serão apresentadas agora, nas melhores da semana. O Ministério da Economia e Planeamento, em parceria com o Grupo Eventos Arena, apresentou no dia 19 de junho as projeções em relação ao número de participantes, países e setores da 38ª edição da Fildar, a decorrer de 18 a 22 de julho, que terá como tema Economia Digital, a nova fronteira da economia mundial. Existem 550 participações confirmadas, com a garantia de atingir as 750 empresas pretendidas nas próximas semanas. A história dos telemóveis não se baseia apenas em aparelhos da Apple e da Samsung. O ranking do mais vendido de sempre deixa isso bem claro e surpreende pelo resultado. Para a surpresa de todos, o telemóvel mais vendido da história continua a ser o clássico Nokia 1100. E vocês que achavam que viriam a Maçã ou a Samsung. Mas para saberem a lista completa, basta acederem ao link que nós temos aqui na descrição e leiam o nosso artigo. Uma empresa de cibersegurança da Eslováquia, Denom i7, lançou o alerta em relação a dois serviços de mensagens que são capazes de aceder a backups do WhatsApp, roubando assim informações de mensagens de texto, lista de contatos, registro de chamadas, localização de dispositivo, entre outras. O acesso é concedido por via de duas aplicações de mensagens capazes de aceder a informações armazenadas em backups. Recentemente surgiu a informação de que o 4Pix foi o malware predominante em Angola durante o mês de março, afetando 26% das empresas com o setor da indústria a ser o mais visado. Os dados fazem parte de um estudo da Checkpoint. Para o mês de maio, não foi diferente. Parece que não fugimos a regra na totalidade, pois em Angola, o 4Pix manteve a sua posição de liderança, seguido pelo Front Book e pelo XM Ring, que subiram de posição. Angola conta com um novo serviço de internet para facilitar zonas de difícil acesso, denominado Conecta Angola. O ato de lançamento aconteceu no segundo dia da edição de 2023 do Angotic, o maior evento internacional de tecnologias, comunicações e inovações de Angola, onde o Conecta foi descrito como um projeto resultante da cooperação entre a Infrasat e o GG Pen, com o objetivo único de conectar todos os angolanos até nas zonas mais remotas. Estas foram as novidades da semana, espero que tenha gostado. Por favor, é imperativo que deixe ficar o seu like, convide os seus amigos para conhecerem o nosso trabalho e já sabem, na próxima semana temos encontro marcado, porque isto é um até já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma